Não se sinta mal. Ele está chorando porque não tem mais cravos. Não se preocupe. Nosso pequeno amigo homem das cavernas tem muito para compartilhar. Aquele tem pelos encravados suficientes para fazer um suéter. Talvez uma boa máscara facial ajude a clarear as coisas. Todo mundo está com espinhas hoje. Espinhas são contagiosas? Ei, acho que isso não deveria estar aí. Eu sei onde devem ser colocados. Vamos adicionar sabão. Espuma. Um pouco de pó. Não o vaso sanitário, mas tudo o que está dentro dele. Isso deve ser suficiente. Agora basta adicionar água. Parece que a turma está toda reunida. Esse vaso sanitário tem uma surpresa especial. Slime. É tão pegajoso. Mas não se esqueça. Você pode até mesmo transformá-lo em grandes bolhas. Vamos ver até onde você consegue soprar. É claro que soprar também é muito divertido. Uau! O vaso sanitário tem outra surpresa para nós. Ele merece algo mais, como um novo guarda-roupa, uma boa jaqueta e meias calças quentes para o assento. Adicione um pequeno orifício para ter mais espaço para respirar. Ele vai ficar bem alto com essas portas. E acho que vamos nos acostumar com esse rosto. Oh, veja! Acho que você fez um novo amigo. As pessoas realmente precisam começar a cuidar onde sentam. Ei, acho que tem algo preso dentro da lata. É a cabeça de uma boneca! E bem a tempo para o nosso próximo trabalho manual. Ela é o nosso novo e prático dispensador de silicone. Com a ajuda dos nossos brinquedos, temos um monte de botões novos. E agora temos novos amigos. Uma boneca! Sabe, poderíamos usar algumas peças sobressalentes. Ei, você não é ninguém até que alguém o ame. Estou gostando muito desse novo visual dela. Você só precisa de um pouco de cor. Prenda a respiração! Ainda bem que esse cara tem cílios de sobra. Mas qual é a utilidade dos cílios sem os olhos? Bem, essa é uma maneira de chegar rapidamente ao prêmio. Basta um toque e você ganhará um brinquedo novinho em folha. Um porco bolha! Encha-o com algum líquido. Basta colocar o boné de volta e assistir ao show. Oh, veja só! Ele parece uma pequena máquina com a pôr. Pronto para sua pedicure? Vamos nos divertir ao máximo. Vamos adicionar doces. Mas por que parar por aí? Vamos acrescentar alguns rostos conhecidos também. Algumas pernas. Agora uma garrafa plástica. Um pouco de tinta. E um balão marrom. Sopre! E o Tom Turkey está aqui para uma visita. E veja o que seus olhos podem fazer! Uau! Esse flamingo com certeza tem muito pescoço. Quer saber? Ele seria uma torneira perfeita. Parece que nossa florzinha está pronta para brotar. Uau! Parece a tambalina de novo! Feliz aniversário! Ela vem completa com todos os acessórios. Ei! O vovô está procurando por eles por toda a parte! É melhor começar a escovar os dentes se quiser mantê-los também. Já ouvi falar de chicletes com sabor, mas nada como isso. Quem precisa de dentes brancos perolados quando tem lábios azuis? Por falar em azul, adivinhe quem está por aqui! É muito divertido decorar ovos de Páscoa. Mas eles não são os únicos alimentos que você pode transformar. Mas se você acha que a comida parece boa, espere até prová-la! Quando se trata de torrada francesa ou ouve um buraco... Por que não os dois? E acrescente doces! Por que doces? Isso me faz lembrar! Preciso cortar a grama! Ah, então foi aí que você deixou sua peruca nova! Sabe como é? Todo esse branco grita tela em branco! E parece que essas tatuagens não se aplicam apenas à pele! Estou começando a achar que esse cara gosta de cachorros! É apenas um palpite! Agora nos dê um beijo! É a coisa certa para animar esses olhos! Mil desculpas! Mas precisamos pegar emprestado o seu unicórnio de estimação! Agora ele pode finalmente falar! Ah, acho que ele tinha muito a dizer! Temos exatamente o que você precisa para se saciar! Neve mágica! E água! Ah! Talvez você tenha abocanhado mais do que consegue mastigar! Esse sanduíche parece um pouco fresco demais! Além disso, é muito mais divertido quando esmagado! Espere um pouco! Acho que tem alguma coisa aqui dentro! Precisamos apenas de uma pequena operação! E pronto! É uma cadelinha! Podemos ficar com ela? Oh! Uma bola de água! Acho que precisamos enchê-la! Isso! Use essa coisinha presa no seu bolso! Boa ideia! Uma mangueira! Certamente o nome bola de água não foi dado à toa! Uau! Olha só todo esse molejo! Cuidado para não estourá-la! Vamos ver se ela cabe dentro dessa bacia! O que será que ele está planejando? As coisas estão prestes a ficar bem molhadas! Tomara que ela não congele no ar! O que mais? Uau! Ha! Boa ideia! O aniversário não é o mesmo sem balões! Hum... O que ele está planejando? Quando se trata de unicórnios... Exagero é a palavra certa! Vamos encontrar algo para colocar dentro dele! Melhor morder o brinquedo para checar se é real! Use todas as cores possíveis! Nada combina mais com um unicórnio do que um arco-íris completo! Não se esqueça dos itens que vieram com o brinquedo! Quanto glitter! Espera... Refrigerante? Por que vocês gostam de desperdiçar junk food? O que mais você vai pôr aí? Uau! Ótima ideia! Inutilize dispositivos que funcionam perfeitamente bem! Uau! Quem diria que essa coisa costumava ser um unicórnio! Eita! Melhor correr! E agora? Tinta de cabelo em spray? Hum... Sem dúvida, elas funcionam melhor em cabelos mais claros! Hum... É sempre bom ter uma peruca em mãos! Verde? As pessoas vão achar que você nadou demais! Dar um toque de azul é uma boa ideia! O cloro não causa esse efeito! Agora, calor! A peruca inteira está ficando azul! Uau! Vamos testar com o ar frio! Está voltando para o verde! O que mais você ganhou, aniversariante? Ah! A dupla clássica! Elefante e caranguejo! Hora de adicionar sabão! Está na hora de testar! Uau! Quantas bolhas! Sabe o que isso significa? Hora do banho! O melhor é que temos um grande estoque de bolhas! Faça chover bolhas sobre os habitantes da Pai Holândia! O bom é que estamos na água! Portanto, esse brinquedo não suja nunca! Vamos ver o que vem a seguir! Ah, sim! Um par de rodas era o que faltava nos relógios! Você também pode fingir que é um carrinho de brinquedo muito pontual! Vamos comparar sua performance em relação aos despertadores comuns! Se você derrubá-lo sem querer, ele cai sobre os pés! Quer dizer, sobre as rodas! E você ainda se exercita de manhã antes de começar seu dia! Muito útil! Talvez útil até demais! Enfim, o que mais você ganhou? Algo para sua pele? Será que é uma indireta? Como quando te presenteiam com um desodorante? Ainda assim, resolveu o problema dessa tatuagem sem gastar uma fortuna com cirurgia! Achei um bom negócio! A autoestima de milhões desse cara! Eita! Essa garota vai precisar de muitos adesivos! Ai, que vergonha! Só uma tatuagem de unicórnio! Mas são menos duas! Porém, agora podemos cobri-la com algo bem legal! Como um duende! Ou um sapinho fofo! Uma caixa de presente com um fio! Que ótimo presente! Uau! Este botão deve fazer parte de um teclado gigante! E macio também! Olhando pelo lado positivo, funciona mesmo! Agora você precisa do resto das teclas! Isso é tudo o que nós queríamos! Pega essa torta! Aham! Espero que o sabor seja bom pelo menos! Será que fazem um botão delete gigante? Sem dúvida, a melhor tecla! Um robô de limpeza? O robô em si parece estar bem limpo, o que já é alguma coisa! Melhor ainda! Ele ajuda a eliminar germes nojentos de superfícies! Até porque, na vida real, os germes não são tão fofos e coloridos assim! Uau! Boa ideia! Leve-o para debaixo da cama! Provavelmente vai espantar todos os monstros! Aparentemente, nosso robô tomou para si a responsabilidade de passar sustos! É bom ver que a bela adormecida fez um amigo! Tudo o que o aniversariante mais quer! Roupas! Mas algo me diz que essa bermuda é... Diferentona! É a mesma coisa que o spray de cabelo! Ela muda de cor! Água fria a deixa mais escura! Água quente? Mais clara! Agora você pode dançar a noite toda com seus shorts mágicos! Então é por isso que ele nunca usa esses óculos! Embaça um tempo todo! Ao menos esse lenço serve para algo! Uau! Não embaça mais! Que mágico! É isso ou essa caneca está nos enganando? Vamos testar com um espelho! Você pode usá-lo para desenhar formas do nada! Ou seria... No nada! Bom, esse certamente foi um aniversário memorável! Até a próxima! Tchau!